O Senhor o escolheu para a plenitude do sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o cumulou de bens. Senhoras e senhores, meu sincero e cordial bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, esteja presente no coração de todos vocês. Estamos iniciando mais um momento de fé pelas ondas da rádio Grande FM 92.1, no qual eu agradeço a sua audiência a permissão de eu entrar em vossas casas. Agradeço ao Mauro Alcântara, ao Serginho Sáter e ao Júnior. Pois é, você pode digitar aí, Rádio Grande FM, entra no Facebook e também no YouTube e assista nós ao vivo. E eu leio para nós hoje Lucas 17, 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, Vamos acolher em nosso coração este conselho do próprio Jesus, de não nos exaltarmos, não nos perturbar o nosso coração, mas viver em paz e viver tranquilo, buscando sempre a seriedade e a serenidade. É muito importante isto que Cristo disse no momento atual de nossa existência, onde o mundo, conturbado por tantas ideologias, possa também dificultar a nossa vista ao reino de Deus. E quando ele disse, o reino de Deus está no meio de vós, obviamente ninguém acreditava que era Ele, o Senhor do Senhor. E nós hoje temos essa plena convicção de que o reino de Deus é viver o que Cristo, passando por aqui, nos ensinou e deixou como normas para a nossa salvação. Hoje ele busca cada um de nós, no seu estado, no seu jeito de vida, na sua maneira de viver. E busca com muita tranquilidade, para que acalme nosso coração. Hoje, por exemplo, aparece um cidadão lá no fim do mundo, olha, ele está curando, todo mundo corre para lá, né? E é isso que ele quer dizer. Não adianta Deus estar em todos os corações, em todos os lugares. Mantenha a tua calma, mantenha a tua tranquilidade, permaneça fiel ao ensinamento dEle. E terás alegria, com certeza, de que este momento da vinda dEle não nos pegará de surpresa. É isso que ele quer nos adiantar, a ficarmos calmos, sempre fiel aos seus ensinamentos, voltado ao amor ao próximo. E isso nos vai dar muita segurança, tranquilidade e também a felicidade eterna no paraíso. Que Deus nos ajude, queridos irmãos. E que Ele sempre esteja dando esses conselhos para facilitar a nossa estada aqui na Terra, junto com Ele. E após a partida, estarmos definitivamente no reino celeste, no paraíso preparado para os seus filhos. Que Deus vos abençoe grandemente, vos dá paz, vos dá alegria e vos dá entusiasmo em vossas vidas. Meu sincero e cordial bom dia a todos e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Bom dia. Bom dia.